Verônica Rodrigues é uma linda atriz de filmes adultos profissional, modelo e influencer nas redes sociais que nasceu em 1º de agosto de 1991 em Maracai, Venezuela. Atualmente ela está com 30 anos de idade e sua altura é de 1,60m. Antes de entrar na indústria adulta, Verônica trabalhou como balconista em um shopping de Miami. Bastante conhecida na indústria adulta hoje em dia, Verônica Rodrigues fez sua estreia como atriz em 2011, com 20 anos de idade, com sua primeira cena para a produtora Bang Bros. Essa linda latina já trabalhou para vários estúdios consagrados da indústria adulta, como a Bang Bros, Devil's Films, Brothers e muitas outras, atuando em mais de 380 filmes e também estampou várias capas de revistas famosas do mundo adulto, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Segundo informações, Verônica Rodrigues tem um patrimônio líquido estimado de aproximadamente de mais de 4 milhões de dólares. Kimberly Nicole Redkamp, conhecida por seus milhares de fãs por Caden Cross, é uma linda atriz de filmes adultos, profissional e modelo, que nasceu em 15 de setembro de 1985, em Sacramento, na Califórnia, Estados Unidos. Atualmente, ela está com 36 anos de idade e sua altura é de 1,70m. Essa linda californiana começou a trabalhar como stripper aos 18 anos de idade em um clube noturno onde era garçonete e começou a trabalhar então como modelo, até se tornar atriz da indústria adulta que iniciou no final de 2006. Atualmente, ela mora em San Diego, no mesmo estado, e está terminando seus estudos em psicologia. Caden Cross já trabalhou para vários estúdios e já fez bastante campanhas da indústria adulta, colecionando milhares de prêmios em sua carreira. Com mais outras, ela também estampou várias capas de revistas famosas do mundo adulto, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Segundo informações, Caden Cross tem um patrimônio líquido estimado de aproximadamente de mais de 5 milhões de dólares. E aí, curtiu o vídeo? Então dá uma ajudinha para o canal deixando aquele like bem bacana, se inscrevendo e ativando o sininho. E aproveita também e manda sua sugestão para os próximos vídeos. Beleza? Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.